O que passou entre nós Deixaram tristes os dias meus Quando ouvi a sua voz Na hora triste do nosso adeus Na estação quando você foi embora Naquela hora foi também meu coração Desesperado por seu nome Eu chamei Quando avistei você No último vagão Sobre os trilhos e a desertos Caminhei Carregando sobre os ombros Minha mágoa E sozinho pelo mundo Peregrino eu andei Mas no último vagão Não te encontrei Passageiro da agonia Pela estrada ficou Sem bagagem, sem destino Sem amor Sobre os trilhos e a desertos Caminhei Caminhei Carregando sobre os ombros Minha mágoa E sozinho pelo mundo Peregrino Pela estrada Pela estrada ficou Sem bagagem, sem destino Sem amor